Vamos lá, vamos falar sobre o Amazfit Bip 3, esse aqui eu peguei no Mercado Livre. Quando os senhores forem comprar alguma coisa no Mercado Livre, dê preferência para produtos que estão com entrega full, porque ele chega mais rápido e tal. Então, bom, o vendedor aqui colou um adesivo aqui, prejudicando a embalagem, mas enfim, é o Bip 3 Amazfit. Bip 3 versão 2022, essa aqui é a versão básica que não tem GPS. Eu comprei para fazer natação, e aí, funciona para natação ou não? Eu estou usando há duas semanas, ele vem com esse carregador aqui, não vem com essa peça aqui. Então, os senhores têm que, isso aqui compra em 1,99 em loja de produtos para celular e tal. Encaixa, encaixa a outra parte no smartphone. E desta forma aqui. E carrega assim, dura, sei lá, uma semana a carga. Então, aqui tem um aplicativo para ligar no celular e tal. Aqui a gente mostra, vamos ver se tem um foco aqui, ó. Calorias, queimadas, batimentos por minuto, horário, dia da semana, passos que deu no dia. E esse tal de pai aqui, que é o seguinte. Passos do dia, você pode definir uma meta. A minha meta é 7 mil passos todos os dias. Daí, é minutos que você ficou de pé e tal. Ele avisa quando você está perto de, quando você atinge a sua meta. Estresse. Esse pai aqui é um, ele vai dando umas medalhinhas para ti conforme você faz o exercício e tal. Quanto à natação, aqui tem os sensores, tal. Esse é o relógio. O sensor, o quanto à natação, aqui é o seguinte. Esse aqui são os exercícios que tem. Não tem natação porque ele não tem GPS embutido. A versão Pro, ela tem, parece que, natação de águas abertas, mas não tem natação de piscina. Então, quando eu vou fazer natação, eu coloco o livre e ele vai marcar para mim, então somente calorias, batimento cardíaco e o tempo. Por que que ajuda muito na natação? Porque conforme você está nadando, você percebeu que vai subindo aqui, desse azulzinho até o vermelho. Quando chega em um batimento bem alto, tipo 160 batimentos por minuto, ele meio que avisa. Você dá uma vibradinha e tal. E daí você dá um tempinho e tal, espera uns 10, 20 segundos para continuar nadando, para baixar um pouco a pulsação, para evitar um acidente. Isso vale para todos os exercícios. O corrido ao ar livre também é muito bom. Dá para monitorar o quanto você andou. Pular corda é perfeito, ele monitora exatamente quantas vezes você pulou, treinamento de força, etc, etc. Tem vários esportes, mas não tem natação. Então, a natação fica devendo isso aí. Eu sei que tem uns modelos que eles falam exatamente quantas piscinas você nadou e tal. Mas, o ponto positivo é, é extremamente resistente à água. Então, você pode nadar sem risco nenhum. Lembrando que esse é o Bip 3. Tem vários Amazfit, esse é o Bip 3. O Bip 3, eu estou nadando com ele há um mês quase. E ele é extremamente resistente à água. Só que ele não registra em detalhes o que você nadou. Eu tentei comprar um tal de Zblaze Swim, que em teoria era feito para natação. Assim que eu entrei na piscina, ele quebrou. Começou a vibrar, que nem louco, quase explodiu na minha mão. Então, não recomendo a marca Zblaze. Recomendo esse Bip 3 aqui. E se os senhores realmente não têm dinheiro para comprar um próprio pré-natação, essa é uma boa opção porque ele vai te ajudar a evitar correr riscos na natação, de estar com um batimento cardíaco muito acelerado e acabar acontecendo uma tragédia. Você vê que acelerou demais, você para, dá um tempinho, respira uns 20, 30 segundos e continua nadando. Nesse ponto, está me ajudando muito. Está me ajudando muito. Mas, quando eu tiver um pouquinho mais de dinheiro, com certeza eu vou querer comprar um que mede piscina, que detecta qual estilo você está nadando. Existem no mercado, mas são mais caros. Esse aqui eu paguei R$310,00. R$310,00. Mede batimento cardíaco, mede passos dados. E tem um aplicativo para pôr no celular, que ele vai guardando o histórico do que você fez. É um bom smartphone, eu gosto. É um smartphone, smartphone, smartwatch. É um relógio inteligente, um smartwatch de boa qualidade. Mas tem esse porém aqui, ele não vai medir com perfeição a natação. Para esportes tipo corrida, caminhada, jogar basquete e tal, ele mede legal. Mas para a natação, ele só vai medir calorias, batimento cardíaco e tempo. Mas a parte boa é que a proteção contra a água dele é excelente. Então, é isso aí. Não vou colocar link nenhum, porque não tem nenhum tipo de vínculo com o Mercado Livre. Mas dá para comprar no Mercado Livre. Lembrando, quando comprar alguma coisa no Mercado Livre, pega aquelas que entrega full, aquelas que entrega no dia seguinte, que é mais seguro e tal. Você vai estar comprando direto de algo que já está no depósito do Mercado Livre. Eu gostei. Então, como eu vi que ninguém está falando claramente de como que funciona isso aqui para a natação, a questão de usar o Amazfit Bip 3 para a natação é essa. Essa versão de R$310, deve estar até mais barato hoje. Ele vai medir para você no treino livre, o seu abatimento cardíaco, o tempo e as calorias queimadas. Você vai lá no aplicativo, vai definir sua altura, seu peso, e ele vai medir para você isso. Então, somente isso. Mas ele não vai medir espaço nadado. Então, ele não funciona para você que está querendo saber exatamente quantas piscinas e tal. Não, isso ele não faz. Parece que o Amazfit Bip 3 Pro tem um GPS embutido. Esse não tem, esse depende do GPS do celular. Funciona bem. Se você tiver o GPS, o celular numa mochila e tal, e está correndo com ele, com a mochilinha, ele vai fazer bem feitinho. Então, mesmo se você estiver sem o celular, ele vai, pelo menos, medir os passos. Mais ou menos, depois ele faz a sincronização com o celular. Mas o Pro, ele mede distância como se fosse águas abertas, como se estivesse nadando no mar ou num rio. Eu não usei, então não posso garantir se funciona ou não. O que eu usei foi esse e é isso que ele faz. Ele não mede metragem de piscina, não tem um modo próprio para natação, mas tem esse modo livre, que para mim funcionou. Então, é isso. Se eu conseguir algum outro produto semelhante para natação, eu faço, porque eu vejo que falta muito aqui no YouTube, esse tipo de comentário. E espero que tenham gostado. Até a próxima.